Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que garante validade até o fim da pandemia das receitas para remédios de uso contínuo. Inscrições para o FIES começam hoje com oferta de 30 mil vagas nas universidades. E veja também, forças armadas seguem o trabalho de combate aos focos de incêndio no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil com a oferta de 30 mil vagas nas universidades do país. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos conta os detalhes para a gente. Oi, Igor. Bom dia. Bom dia, Renata. A gente fala logo sobre quem pode se inscrever para disputar uma dessas 30 mil vagas. O interessado tem que ter participado do Enem a partir de 2010 e alcançado uma nota média igual ou superior a 450 pontos. Importante, não pode ter zerado a redação. Outra condição é que o candidato deve ter renda mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, que equivalem a R$ 3.035. As inscrições podem ser feitas no site fies.mec.gov.br até a próxima sexta-feira. E o resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Quem não for pré-selecionado será colocado automaticamente em uma lista de espera e pode ser convocado até o dia 31 de agosto. E a gente lembra que o FIES é um programa do MEC que concede financiamento para cursos superiores em instituições particulares. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor, pela sua participação. E por falar em educação, os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni têm até hoje para apresentarem os documentos que comprovem as informações cadastradas no momento da inscrição. Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implica automaticamente na reprovação do candidato. Na próxima semana, sai o resultado da segunda chamada. A partir de agora, receitas médicas e odontológicas para remédios de uso contínuo não vão perder a validade enquanto durarem as medidas de isolamento social. A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos então ao Palácio Planalto. Glauco de Queiroz conta os detalhes para a gente. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, a nova lei publicada no Diário Oficial da União de hoje, ela amplia a validade de receitas médicas e odontológicas, aí de medicamentos sujeitos à prescrição e também de uso contínuo. Elas passam a valer enquanto durarem as medidas de restrição impostas para combater a Covid-19. O objetivo é evitar que pessoas que precisem dos medicamentos de uso contínuo tenham que sair de casa para ir ao médico e assim acabem se expondo desnecessariamente aí os riscos de uma contaminação. A medida não se aplica, por exemplo, a receitas de remédios tarja preta e antibióticos que precisem controle sanitário especial e essas continuam seguindo, nesses casos, a regulamentação da Anvisa. O projeto foi aprovado na Câmara em maio e no Senado em julho. E o presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho que previa que pacientes do grupo de risco poderiam, por meio de uma declaração, indicar outras pessoas para a retirada dos medicamentos. O motivo é evitar que essa exigência seja estendida a todos e isso acabasse aí trazendo, burocratizando aí o acesso a esses medicamentos nas farmácias. Esse trecho vetado aí vai passar ainda por uma nova análise do Congresso Nacional. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E o Brasil tem mais de 2 milhões e 400 mil casos confirmados de Covid-19. Desse total, 68% já se recuperaram da doença. Ou seja, são mais de 1 milhão 667 mil pacientes curados. E o governo federal reconheceu nesta terça-feira estado de calamidade pública em Goiás por causa do novo coronavírus. Com isso, o estado vai ter reforço nas medidas de apoio da União para enfrentar a pandemia. Em todo o país, já foram feitos mais de 6 milhões de exames para detectar o coronavírus nos laboratórios públicos e privados. E para que o número de casos da doença fique o mais próximo da realidade, os laboratórios agora são obrigados a repassar ao Ministério da Saúde todos os resultados dos testes, sejam eles positivos ou negativos. Os laboratórios têm até o dia 4 de agosto para se adequar às novas regras. A notificação é obrigatória em todos os casos, inclusive se o resultado for negativo ou inconclusivo e vale para laboratórios da rede pública, privada, universitários e quaisquer outros que funcionem em território nacional. Eles têm até 24 horas a partir do resultado do teste para enviar a informação ao Ministério da Saúde. Quem não cumprir pode ser multado ou até ter o estabelecimento interditado. Além de evitar a subnotificação no número de casos, a medida pode auxiliar o governo a criar políticas públicas de combate à doença. Vai ajudar a gente a saber a nossa real incidência de casos, ou seja, a quantidade de casos novos que nós temos diariamente e para saber a partir daí quais as medidas de saúde pública que nós vamos ter que tomar para realmente saber se estamos sendo efetivas ou não e saber se a gente vai, enfim, conseguir conter a pandemia. Esta rede de laboratórios, que é líder em medicina diagnóstica no Brasil e na América Latina, já processou quase um milhão de exames da Covid-19. Integrar informação para notificação compulsória é de fundamental importância para que nós tenhamos uma padronização na forma de comunicação e um tempo rápido o suficiente para que a tomada de decisão seja realizada. Para facilitar e dar mais segurança aos beneficiários do INSS com mais de 60 anos, a partir de agora a prova de vida pode ser feita por meio de procuração. O procedimento é para evitar que o pagamento seja bloqueado. A medida já está em vigor e vale por 120 dias para os beneficiários do INSS com idade igual ou superior a 60 anos. Será permitida a comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal sem o prévio cadastramento junto ao INSS. A aposentada Sônia, de 75 anos, conta que agora passará uma procuração para o filho fazer a prova de vida dela. Eu vou fazer a procuração para o meu filho ir por mim, porque é um perigo muito grande para a gente nessa idade ficar andando pela rua. A procuração para a prova de vida do INSS também passa a ser aceita nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa. O beneficiário pode instituir um procurador por meio de um mandato público, por meio de uma procuração de estado em cartório, e essa procuração será um documento suficiente para a realização da comprovação de vida. Não é possível definir agora qual é o volume de beneficiários que vai utilizar esse recurso, mas o número máximo é de 7 milhões de benefícios. Morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o aposentado Alcides tem 76 anos. Ele considera uma facilidade para a vida dos aposentados o fato do procedimento poder ser feito por procuração. Essa medida feita agora, que pode, por causa da pandemia, para o idoso não ficar andando para cima e para baixo, ele constituiu um procurador. Facilitou para o aposentado, não resta a menor dúvida. As Forças Armadas seguem Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio no Pantanal. Para esta terça-feira, estão previstos voos de reconhecimento na região sul de Corumbá, nas proximidades de Forte Coimbra e na região norte, na Serra do Amolar. Ontem entrou em ação a aeronave Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. O avião sobrevoou as regiões de difícil acesso, mas afetadas pelo fogo, despejando água onde não há local para pouso de aeronaves. A capacidade do cargueiro é de transportar até 12 mil litros de água em cada sobrevoo. As ações de apoio e combate aos incêndios no Pantanal tiveram início no sábado. Quase 113 milhões de reais foram liberados este ano pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, para a Amazônia Legal. Os recursos devem ser usados em obras e compra de equipamentos para o desenvolvimento da região. Responsável pela distribuição de recursos para a região da Amazônia Legal, área que corresponde a quase 60% do território nacional, a Sudã mantém cerca de 500 projetos em execução, mesmo durante a pandemia do coronavírus. E a intenção é aumentar os investimentos, como explica o Superintendente do órgão. Para este ano, ainda esperamos aumentar esses números. Devemos chegar a 150 novos projetos e gerar recursos de aproximadamente 200 milhões de reais para a região. Um dos estados beneficiados foi o Tocantins, que recebeu mais de 60 milhões de reais. Foram entregues 220 máquinas e equipamentos, como retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas, a todos os 139 municípios do estado. O material deve ser usado na conservação e melhoria de espaços urbanos e rurais. A entrega foi feita pelo próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. É uma necessidade cada vez maior de que os gestores públicos façam valer a investidura que tiveram os seus munícipes. Porque a aplicação adequada do recurso público, além de ser uma obrigação de quem é de ministra, é também uma normalização de respeito por quem paga impostos. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, participou ontem da Voz do Brasil, programa de rádio produzido pela empresa Brasil de Comunicação. Após a entrevista, ele conversou com a nossa equipe e disse que é preciso o uso da tecnologia para que os órgãos do sistema brasileiro de inteligência possam aperfeiçoar cada vez mais a fiscalização nas fronteiras. São 17 vezes a distância Rio-Brasília, 11 mil quilômetros em área de selva. Então você pensar que vai poder fazer essa segurança somente com gente ou com alguns meios à sua disposição é impossível. Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado. A tecnologia 5G, que torna uma conexão até 100 vezes mais rápida que a 4G, promete universalizar o acesso à internet rápida no Brasil, gerando inclusão digital e oportunidades de negócios, além de avanços na indústria, nos serviços e no agronegócio. O 5G já foi implantado em vários países do mundo. No Brasil, o assunto deve ganhar fôlego em 2021, com a realização de um leilão para selecionar as operadoras responsáveis pela oferta do serviço. Segundo o ministro das Comunicações, a nova tecnologia deve mudar a vida do cidadão. O 5G vai trazer telemedicina, vai trazer cirurgia à distância, vai trazer os veículos autônomos. Isso vai ter um impacto muito forte na economia e eu tenho certeza que a partir do primeiro semestre do ano que vem, quando isso ocorrer no Brasil, terão vários investimentos que virão juntos. Em todo o mundo, as oportunidades de negócios envolvendo a tecnologia 5G devem chegar a dezenas de trilhões de dólares nos próximos 10 anos. E o Brasil não quer ficar de fora. A expectativa é que a nova tecnologia gere até 300 mil empregos no país em uma década. Esse tipo de tecnologia acaba impactando a economia brasileira muito positivamente, mas claro que tem aqueles setores com maiores destaques. A gente poderia citar, por exemplo, o setor de entretenimento, o setor de educação, o mesmo a agricultura. Mas sem sombra de dúvida, o setor que vai ser privilegiado pelo advento dessa tecnologia no Brasil é o setor industrial. Este especialista afirma que a tecnologia móvel do 5G irá complementar as formas de acesso à internet, como a física, por fibra ótica, permitindo mais conexões e rapidez. E esse conjunto nos dá, então, um leque de alternativas que vai nos ajudar tanto na mobilidade, quanto na conexão à internet e quanto até em internet das coisas, que usa desde tecnologias de baixa capacidade e baixa potência até tecnologias de capacidade maior. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Até nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho